E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Ptk é Tarzan e o Dudu não tá zen. Dudu não tá zen, cê que é pareá, eu sou árvore de mangue e minha raiz é aria, ou não? Ou você que é batalha, eu sou mangueira, eu cresço em qualquer lugar. Ou não, eu sou das árvores africanas, que tem água mesmo na sequência, então você não me bate. Ou você só discute, ou você é cana, que conhece só na areia e não dá nem suco ou mate. É, isso é normal, conhece a África, eu sou brasileiro, é cocada de sal. A diferença de quem manda bem, quem manda mal, você conhece a árvore, eu sou espiritual. Conhece a África, eu sou brasileiro, pode falar, se você não sabe, metade da cultura que a gente tem é de lá. Ou tá pronto, você quer falar, mas não conhece seu país e quer baguejar. É, essa é a visão, só que na África eu vejo muita aculturação. Não sei se você consegue compreender, é porta, mano? É, então para de pala, toca. Eu vejo aculturação, que sorte, mas também vejo expropriação, pois a França fica no norte. Burro, ou saiba saber, que a gente não se juntou com eles pra você, separa a rapper. Não, você não vence essa copa, falou de França, mano. Eu, roba, só cena e a sua luz, você não entende. É tipo França, revolução a gente prende. Ahn, você é revolucion, mas sabe que você se prende, pois você não é bom. Você pode ser até francês, mas não pode pá. Eu quero comer um coração, mas seu rap tá duro, então vou mastigar. Vai mastigar, ó, 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 vai mastigar, eu vim pra esquentar. Você quer ser francês, então PTK vem e faz Françoar. Você vai suar muito, mano, você não entendeu? O que que aconteceu, mano? A chapa perdeu? Ainda se custou. Mas sabe que esse cara aqui falou que não gostou, sabe que não gostou, isso não se discute. Na verdade eu sou italiano, pois eu gosto de vinhos e guti. Fechou. Grande, tipo, muito grande, XXL quando eu faço rima. Eu sou baleia, grande sim, mas orca assassina, você não fez rima. E agora uma ova, um queito e uma barriga, tá bebendo igual camelo, é três corcovas? É dentro da cor, isso é absurdo, mas sabe que tudo faz prista ali pra todo mundo. Mas sabe que isso é mó cuzão, meu irmão. Cavate é ruim de rima, mas desenrola, tem mó papão. Ele como, meu mano, mas é por isso agora que ele tá se queixando. Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de bulldog, eu sempre sou sua testa. Ei, meu amor, tá acabando a energia, raciona. Desliga o refletor. Então, esse é mó bad, se eu jogar o flash aqui, Cadu nem precisa gastar o cash com LED. Então, se você é velha, pode pá, mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar. Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau e nem vai precisar de terceiro. Esse estilo rima é de flow, tava na estante Mas o Dudu faz um freestyle meio estranho Eu faço rima sem precisar de consoante Dente amarelo tá faltando matizante Igual o seu cabelo que era pra ser banco Se entrar em campo eu sei que você não joga nada Porque enquanto tá disparando rima sem ver O Dudu acerta uma e não precisa decorada Igual você, pois eu sei que guarda desde o ano passado Pra querer falar que eu engordei uns quilos do lado Mas sem olhar pra sua pança, mano, nunca fez rap Cê não é um barril, tá mastigando o Big Mac Não é um notário, os big, faço rima no naipe Enquanto eu te lembro a surra que tomou do Big Mike Não é puro, ou, mas sabe que é mó cuzão Assustado com preço, milk shake na promoção Esse é o calote, é um tristinho, faça rima, né, snob Tava rimando de skate, mas esqueceu do Bob Mas agora Dudu, faz o freestyle e não te aflige Se eu odeio o Bob, seu time é Mac, o Burger King Se dá alegria na base, hoje aqui te frigo Você pode tentar me encarar Mas você não me coloca medo Esse é o mano Dudu, MC arrombado Por isso vai trair os seus conceitos Eu vim te explicar Por isso a rima CH aqui não apalou Batalha da Vila, só David Vila Se dá na base, me chama até de matador Por isso cê não tem um ataque, você não vai nem me contrariar Atitude de MC fugido, não tem qualidade, vou repudiar Então para de peixe, tipo Neymar e Gans, eu meninos da Vila Esse é o desfeixe, então me chame de Favis, dominei a Vila Ou, posso mudar, eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque Ou, pode até me chamar de prot, eu sou da Vila É um barril de rap, eu não sou o São Esse na veia, sabem que isso é rima, é muito feio Eu não vou trair meu conceito, já que isso é respeito E por onde eu piso, o conceito me rodeia Você é MC, cê veio de ciclo, veio de rodeio E eu mudei aí, então pode parte MC que fala muito e quer dominar a torada Ué, acaba de chifrar Sim, mano, por isso cê é fraco nessa batalha Dudu, então se acostuma Cê fala que eu falo nessa porra, na seletiva Eu fiz a zona, bateu de frente, levou uma surra Deixa eu contar, não tem ideia boa, por isso pro pessoal quero ver Cê quer falar de histórico? Ah, que legal, na seletiva o Dudu apanhou Se trombou no mil vezes, e dessa mil, uma cê ganhou Tem muita coisa pra aprender, eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto Te deu uma surra no PPB e também no CDB Isso daqui é o mal dos MC que por isso na pista não passa de atrasado Nossa, eu sou o melhor do estado Tomou uma surra pela sua coroa, no chão cê ficou frustrado Deixa eu focar, quer ataque essa porra na só Não deixa que eu vou te afinar Essa é a diferença da minha coroa pra você CH, nunca se esqueça Quem errou e nasceu pra brilhar Pode tomar vários socos com a coroa, nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda Tudo isso aqui, se liga pra vocês O rei é pela postura, coroa, dinheiro nunca defina o reino Tudo isso aqui, você é ilírio Você tá cantando uma rala, essa porra não vou, né? Coroa, vulgo, vizorreiro É de Flamengo, eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babaca e corroa de ouro A minha é de espinho Não, você não tá entendendo O seu planeta, a tida vermelho Jamais será o boneco Flamengo Eu te falo, por isso aqui você não é terrino Quando é sim, o César, meu professor Sou o capeta, o secretário, sinto indeclino Deixa eu te explicar, por isso você vai pra outra dimensão O César tem a cultura, tem a mansidão, se agarra, faz ela de um no coração Você é o professor? Esse cara tá falando pra caralho, eu já vou exterminar a peste Fala pra caralho, esse é um dia que o aluno nunca supera o mestre Coroa, eu pense que esse cara, fala demais, ele é meu fã Eu sou o senhor Miyagi, você é Chaudre ou no mínimo Daniel Santos E mais simples do que pude com a camisa do fundo do meu armário Pra não ter que escutar de artifício e de um otário Então, não é sobre salário Você é melhor do que ninguém Sabe que eu tampei pra caralho Então, não vem com essa desconto Mas sabe que meu mano Sabe que pra tu já tá bem feio Você não é home-aranha, mas apanha Pode jogar os meninos no escoto Eu sou pior que um rap game Então, melhor você não gostar De uma história diferente eu vou ter que contar Você falou que hoje você vai me matar Mas esse é um sonho Foda e difícil é realizar Fraco, então, então é melhor te dizer Eu não sou plágio, mas eu sou melhor que você Ou não, isso aqui não é pra ter comparação Já que em quesito pro style 90 sempre vai pro chão Não quero vitória Não quero ser melhor do que ninguém Não pode bar Se alimentando do medo que existe no meu olho Então, continua caçando medo Você nunca vai achar Calma aí, mais uma vez aqui, ó Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura A guitarra hip Hip Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura A guitarra Cê sabe de medo não esplana Não roda o globo Hoje pra você até rebana Mas sabe que essa parada é esquisita Se é pra tirar o globo Eu sou flash de soco de massa infinita Melhor não se adaptar Nessa corrida da albeta Sabe que não é gostar Mas sabe que ser um arrombado Sou tipo elo Não importa a aposta Eu sempre acento o taco Não tem nada o que comprova o contrário E é por isso que eu sempre vou matar esse otário Mas pra você a situação é líquida Quis de cair, ó Hip, lance É pior pra estatística É só mais um Não importa, mano Eu não sou abelha Te ataco forte Mas sabe que o aveta é fraco E é sem reação Eu tô com um ferrão Não sou abelha Eu sou zangão Não tô zangado Eu me feliz Por poder representar o Estado Como eu sempre quis Como eu sempre fiz na voz Mas hoje eu tô por mim Esquece o papo de regóis Você quer ver no demo? Dutra Batalha? Vai, vai, vai Dutra Batalha Olha o Dudu na batalha E eles gritam lá vem flow Olha o Dudu em campo E o mesmo time grita lá vem gol Olha o CH na batalha E eles gritam lá vem derrota Chorando no Facebook Mano, virou chacota Hein? Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa Sobre ser esforçado a aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima Você toma um pau pra mim E apanha dez vezes mais pro beat Oh, meu cabelo No tempo de treinar Por isso eu tô pouco me fodendo No seu fã-flub As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou E você tomando um pau no YouTube Isso aqui mesmo é muito fácil Eu não vou sensar tantos Nem barril de rap, moleque Pois seu barril é pequeno De Chaves muda no beat O Dudu trouxe barris Mas é de dinamite Olha a gasolina na rima Faltou petróleo no óleo Mas você não é capaz Pois enquanto você tenta Botar gasolina pra dar a subida O meu morro é foda Sobe no gás Sabe que agora, mano Você reparou Que o CH tem tudo ao gás Mudou pra bateria O gasolina Isso é a bateria Ah, não, ah, não, ah, não Aê, 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 aê CH agora em brasa Com certeza Eu sempre vou chorar na sua casa Porque você não passa de um qualquer Vou chorando Eu espantei o Budu Desculpa, tome seu café Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Agora comigo você vai arrumar a briga Suave, mano Você leva pipoco Você acha que o legado desforçado Foi de um dia pro outro? Aê, 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 aê Aê, 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 aê Então não adianta Você querer vir me julgar Você vai falar de fã clube Demorou, parceiro, aprenda Não sou fã clube Eu vim para ser uma lenda Aê, não sou suave Pode crer Não preciso morrer Pra eles me reconhecerem Sabe por que você vai se estagnado Não sou conhecido pelo flow É pela ideia e pelo meu legado Aê, 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 aê E tá conseguindo E minha mente com certeza Sei que vai fluindo Você falou a mão Então se assusta Toma resposta e ataque Vê se tá bom de açúcar Aê, 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 aê Sem chorar Se é a gaja Vem aqui parar de exterminar Suave, mano Obrigado de coração a todos Pelo apoio, pelo carinho, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Deixe aqui nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal, rapaziada Tamo junto É nóis Obrigado de coração mesmo Pelo apoio, rapaziada Tamo junto É nóis Falou